Agricultores com financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, vão ter desconto no pagamento deste mês. O valor reduzido vale para quem planta 14 produtos, entre eles açaí, cana-de-açúcar, mandioca e trigo. A lista completa foi publicada no Diário Oficial da União, da última segunda-feira, dia 9. Esses produtos tiveram o valor de mercado abaixo do preço definido pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar. O programa ajuda o produtor a planejar os investimentos e o custeio da safra. O bônus é calculado mensalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.